Pecuária em Foco 220 novilhotas superprecoces que carregam higienes de alto rendimento do Rancho da Matinha. Fêmeas para quem quer andar lado a lado, com uma das seleções de maior eficiência da pecuária brasileira. Assim será o leilão Ventres Vip Matinha, dia 11 de setembro, pelo Canal Rural. Estamos aí vindo para mais um leilão Ventres Vip Matinha. Já é um leilão tradicional, um leilão já de 15 anos, então o mercado já conhece. Esse leilão a gente oferece o que a gente tem de mais moderno, que são as bezerras nascidas em 2021. E que estão completando um ano de idade. Essas bezerras são parte da produção que também vai ser desafiada aqui na Matinha. Que a gente tem conseguido 84, 85% de preenês aí até os 16 meses. É um leilão com muitas, muitas bezerras top da nossa criação. E eu acho que é uma oportunidade para quem quiser levar o que a gente tem de melhor, lugar de mais progresso genético que a gente tem no momento. Uma genética que quem já provou sabe que é investimento com garantia de resultados. Meu nome é Antônio Araújo, sou da Nelore Visual. Há cinco anos comecei a trabalhar com a genética Matinha. De lá para cá vejo grandes melhoramentos no meu plantel. Confio muito no foco que o Luciano dá na busca de eficiência alimentar, eficiência reprodutiva. E isso tem trazido bastante ganho para todos nós. E é o que o pecuarista precisa para cada vez mais melhorar essa eficiência no campo. O Matinha nós já usamos há mais de 15 anos. Uma grande satisfação participar, conviver com o Luciano, que é uma enciclopédia no que diz respeito ao Nelore, ao melhoramento. É um homem que está sempre na vanguarda. Ele revolucionou porque criou um Nelore produtivo. Em última análise, o que nós queremos na pecuária? É produção, é lucro. E o Luciano, então, tem um gado muito precoce, um gado de resultado. É um leilão virtual transmitido pelo Canal Rural. E eu convido a todos vocês para acompanhar a gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu conto com a audiência de todos vocês. E esta excelente oportunidade é no dia 11 de setembro, domingo, a partir das 9 horas da manhã, aqui pelo Canal Rural. Para outras informações, entre em contato com a equipe do Rancho da Matinha ou a Programa Leilões. Pecuária em Foco E aí